Quando eu olhar para a luz, eu tinha que olhar, mas 30 por 7 era tão leção, mas tão, não era ver se eu quis, isso aqui era brinquedo, mas esse aqui não é aqui, esse aqui é aqui, mas estava esse aqui, o A estava no meio do O, esse aqui estava no meio do 4, mas esse aqui, o N estava vendo, os dois estavam fazendo o 2, fazendo o A. O que que minha filha está fazendo? Estou olhando a Bíblia. É? Estou olhando a Bíblia. Olha para mim. Fala oi, paizinho. Oi, paizinho. Você está lendo a Bíblia, você me mostra a Bíblia aí, mostra a Bíblia. Fala, gente, essa é a Bíblia Sagrada, fala. Olha. Fala, é a Bíblia Sagrada, fala. É a Bíblia Sagrada. A gente estava morando aqui, estava subindo aqui e estava morando aqui, ó. Você sabe. Tchau.